O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira que o exército liberou por completo áreas residenciais de Severo Donetsk. Sergei Shoigu garantiu que Moscou controla agora 97% da região ucraniana de Lugansk, onde fica esta cidade-chave que concentra os combates no leste do país. Uma parte significativa das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk ao longo da margem esquerda do rio Donetsk foi liberada até a cidade de Sviatogorsk e Liman, assim como outras 15 localidades. Se a informação for confirmada, Moscou superaria o último obstáculo para controlar as cidades de Slovyansk e Kramatorsk, a capital da região de Donetsk, sob controle ucraniano. Por outro lado, o exército russo disse que 126 militares ucranianos se renderam em cinco dias às forças russas e quase 6.500 foram presos desde o início do conflito. Obrigado. 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 Sgutu. Obrigado.